Oi menina, oi menino, você está procurando sugestão para páscoa? Encontrou o canal certo, fique comigo, eu sou Tina Leon e este é o canal Tina Ensinando A sugestão que eu trago para você hoje é uma coisa que eu amei fazer, achei lindo o resultado, muito delicado E eu espero que você goste, fique até o final e aproveite todas as dicas Agradeço se você já é inscrito ou já é inscrita E se ainda não for, eu te convido, se inscreve no canal, ativa o sininho que fica aqui ao lado Para você ser avisado ou avisada sempre que eu trouxer um vídeo novo para o canal E mais importante é você deixar um like e sempre fazer comentário a respeito do vídeo Deixe sua opinião porque ela é muito importante para mim E o Youtube vai entender que o canal, que os vídeos desse canal é importante para você Da mesma maneira que você é importante para mim Agora eu quero dizer para você ensinar, mostrar como eu fiz esse trabalho Vamos lá? Então eu vou usar um vidro de azeitona, que é uma coisa bem fácil de você conseguir E sempre começando fazendo a limpeza com álcool E eu vou usar esse estêncil aqui, que é um estêncil da Litoarte Bom, esse é um estêncil de lançamento, ele Eu sempre deixo a relação do material que eu uso aqui abaixo na descrição do vídeo Então assim, ele tem essas estrelas aqui Eu, como a altura do meu vidro é menor, eu isolei com fita crepe Bom, ficou assim Pronto, eu prendi o estêncil Um lado e do outro E aí eu vou fazer um trabalho diferente Ao invés de usar primer, eu vou usar jateado, tá certo? Tanto faz, jateado ou primer Primeiro só precisa colocar eles para depois entrar com a tinta Eu estou usando um pincel Pituá Esse pincel é número 6 e ele está completamente seco Eu não umedeci ele Agora eu vou entrar com a tinta Aí eu vou usar essa tinta aqui, que é uma tinta metálica da Glitter A cor dela é a Gold Coral Nesse caso aqui, você pode fazer até com o pincel menor O número 6, o número 4 Para evitar que entre em outros lugares que você não queira E agora para fazer esses arabescos aqui Eu vou usar essa tinta que também é metálica E o nome é cana, tá bom? Aí assim, olha Estêncil, você pode trabalhar com o pincel fazendo um movimento circular Por que que eu estou batendo? Porque como eu estou trabalhando numa superfície arredondada E o estêncil, o formato dele é plano, é reto Quando eu dobro ele, levanta essas partes E aí se eu passar a tinta girando A tinta vai entrar aqui embaixo Por isso que eu bato Porque quando eu bato, ele desce E eu não mancho o meu trabalho Aqui eu já troquei a numeração do pincel E eu estou com o número 2 Olha aqui Como ficou a pintura Aí agora eu vou reposicionar meu estêncil Para pintar as estrelas Que eu havia isolado com a fita crepe Aqui na frente, nesse outro lado Eu vou usar esses adesivos lousa Que é da Litoarte É um lançamento Chego, foi lançado agora para Páscoa É a lousa adesiva E eu vou colocar esses dois coelhos Nessa parte aqui E ainda no próprio adesivo Eu já tenho um coração E eu vou colocar também Ai que lindo Ó, o pacote você pode encontrar assim Uma cartela na loja Nas lojas E cada pacote desse Vem com 15 etiquetas dentro Tá bom? São todas do mesmo jeito E esse adesivo ele é em vinil Não é papel, é vinil E aí você vai poder escrever aqui Na tampa Pra Pra ficar legal assim Eu coloquei a cor das nuvens Eu coloquei um coelhinho O coelhinho aqui Ele já é de outra cartela E a tampa Eu pintei com a tinta metálica Da mesma cor que eu pintei a nuvem Que foi a Gold Coral Se eu quiser Ainda dá pra brincar Com alguns arabescos Ó Por opção minha Eu vou colocar Uns arabescos Aqui embaixo Eu vou isolar aqui Meu extensio Porque aqui tem uma nuvem E em cima No vidro eu já pintei Outra nuvem E agora eu vou usar Novamente O jateado Como eu já havia feito Nos outros desenhos Olha eu tenho essa peça aqui Eu acho que é Passa manaria também Não tenho certeza do nome E aí eu vou colocar E aí eu vou colocar Aqui Pra Fazer o acabamento É opcional Se você quiser Já para por aqui Não precisa mais nada Eu vou usar Essa cola aqui Que é uma cola Tipo silicone Da glitter Eu já testei Ela não mancha Esse é o resultado Do trabalho Eu espero que você Tenha gostado Gratidão Pela companhia Beijo Tchau